Oitem 7, processos 48.514-2016-94 e 17.57-2016-81. Proposta de abertura da audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Energiza Nova Friburgo, a partir de 22 de junho de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021. Diretor, relator, doutor José José Rosa. O contrato de concessão da distribuidora 4299, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Energiza Nova Friburgo, estabelece a data do dia 22 de junho de 2016 para a realização da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Concessionária. E as metodologias aplicáveis à 4ª Revisão são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORET, que trata o cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Ele já contempla as alterações do módulo 2, aprovada em abril de 2015, por meio da Resolução 660. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução Homologatória nº 1.858, homologando os resultados da RTE das concessionárias de distribuição de energia elétrica. E os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componente financeiro, não alterando em regras as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. E, em 22 de março de 2016, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à ENF e, no dia 31 de março, ao Conselho de Consumidores. A concessionária participou de reunião na sede dessa agência, no dia 23 de março, para apresentação de planilha de cálculo de revisão com os dados disponíveis até a data. A SRD, por meio de nota TEC nº 30, de 28 de março, apresentou proposta para fixação dos limites dos indicadores DEC-FEG dos conjuntos da unidade de consumidores da ENF, para o período de 17 a 21. Já as informações relativas ao cálculo de perda, as técnicas regulatórias foram informadas pela SRD por meio do memorando nº 33, de 29 de março de 16. Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF por meio do memorando nº 84, de 3 de março. E, por fim, a SGT, mediando nota TEC nº 71, de 29 de março, submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão tarifária da ENF. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, a revisão tarifária periódica da distribuidora compreende o cálculo do reposicionamento tarifário do fator X da nova estrutura tarifária. E, de acordo com a nota TEC nº 71 da IGT, o reposicionamento tarifário calculado pela ENF produz um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 13,95%, sendo 28,01 em média para os consumidores conectados em alta tensão e 10,25 em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela abaixo. E a diferença entre os efeitos de alta tensão e baixa decorre da nova estrutura tarifária, que é redefinida no momento da revisão tarifária, principalmente nos seguintes pontos. Primeiro, a avaliação dos custos regulatórios do uso do sistema de outras distribuidoras, o CUSD, que é mais relevante na definição da TUSD e outras acessantes, majorado no caso da ENF, pelo fato do único acessante do subgrupo A3 ser de outra distribuidora, AMG. Então, é a própria outra distribuidora que é a que faz essa conexão no subgrupo A3. E a nova alocação de custos da parcela B entre os subgrupos tarifários, devido ao recalco da estrutura tarifária, o custo vertical. E esse efeito médio 13,95% decorre principalmente do reposicionamento dos itens de custos de parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurado no atual processo tarifário, da retirada dos componentes financeiros fixados na EITE 2015, e também na retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data presente em revisão. A atualização desses custos, dessas duas parcelas, A e B, contribuiu para um efeito médio 13,52%. E em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da Anófiburgo, para compensar os 12 meses subsequentes, esses contribuíram um aumento tarifário da ordem de 4,03%, sendo menos 1,53% decorrendo da retirada dos componentes financeiros fixados na EITE 2015, e 5,56% referente aos demais financeiros. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 3,6% na atual revisão. E desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor 13,95% representa uma conjugação de movimentos tarifários acima explicitados. E esse gráfico 1 apresenta os principais itens de custo que contribuíram para esse efeito médio, conforme eu já expliquei ali atrás. Então, é o custo, o que contribuíram positivamente foi o custo da transmissão em 5,78%, o custo da aquisição de energia, da distribuição dos componentes financeiros, negativamente os encargos setoriais e o efeito da retirada de financeiros anteriores. Quanto ao reposicionamento tarifário, que consiste na redefinição das tarifas de nível compatível com a cobertura dos custos operacionais e eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes. E a tabela 2 apresenta os itens de custo reconhecidos nas tarifas, com avaliação entre os valores atuais e os estabelecidos na revisão. A contribuição de cada item para o efeito médio calculado e a participação de cada valor da composição da receita condicionária. Então, nós temos aqui essa tabela, da qual a parcelar que compreende os custos relacionados aos encargos setoriais, definida em legislação específica, as atividades de transmissão e a de geração de energia elétrica, inclusive geração própria. E nessa parcela, sobressai a diminuição do custo de encargos setoriais, que impactou negativamente no reposicionamento de menos 2,5%. Desde o encargo, destaca-se a cota CDE a uso, com impacto na revisão de menos 3,3%, em decorrente da aprovação das cotas atuais 16, que reduziram. Ressalte-se ainda que o impacto dos custos da compra de energia, de 6,63%. Tal resultado decorre do aumento da tarifa de energia, até da Ampla, atual agente supridor da Norfolk, que aumentou de 205,28 centavos por megawatt-hora, para 232,17 rétes por megawatt-hora. E o item que mais contribuiu para o aumento observado na terra da Ampla foi o encargo de ESS e EER. No processo tarifário de 14, a Ampla foi apurada uma CVA de ESS e de EER negativa, cujo efeito negativo nas tarifas deixaram de ser percebido no processo tarifário de 15 da supridor. Somos-se a isso o próprio aumento da previsão da energia da EER na apuração da parcelada Ampla, no reajuste de 2015. Também contribuiu para o aumento da tarifa de energia paga pela EMP. E esse gráfico 2 ilustra o efeito das tarifas da modalidade de aquisição de energia em destaque para a energia de suprimento bilateral. Então, está aqui o bilateral, teve um aumento de 6,09% e o Proenfa 0,55%. E a tabela 3 apresenta variação de compra entre a revisão tarifária extraordinária e a atual revisão. Então, teve uma majoração do Proenfa de 35%, mas como a grande quantidade de energia é bilateral, é o que realmente fez com que o aumento fosse mais abrandado. Porque se fosse maior parte da Proenfa, seria pior ainda. Sobressai-se aí o aumento do custo e do efeito de 5,78% na atual revisão. Esse aumento é decorrendo da redução do desconto vigente, que é aplicado na TUS de fio B da Ampla, no atual processo tarifário, conforme a regra de redução do desconto prevista no submódulo 7,3% do Proenfa. E o quadro abraço representa a variação das tarifas no uso considerado no último processo da Norfolk e na atual revisão. Então, o detalhamento da compra de energia no A2 teve uma variação de ponta de menos 2,31% e fora de ponta negativo 2,43%. No A3, de 97% o acréscimo contra 37,65% fora de ponta. E com relação às perdas na distribuição, a abordagem adotada para definição das perdas não técnica é o de comparação do desempenho da distribuidora em áreas de concessão comparáveis. E o ponto de partida da trajetória de perda é estabelecida, em regra geral, pelo menor valor entre a média definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos quatro anos civis alcançada pela distribuidora. O ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam em áreas tão ou mais complexas, sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas e que tenham desempenho em melhores. E no caso da Nova Fiburgo, foi considerado o ponto de partida média histórica praticado pela condicionária de 1,83% sobre o mercado de baixa tensão medido. Ao se levar em consideração que o percentual de perdas é aplicado sobre o mercado de baixa tensão faturada, ao invés do medido, o resultado final foi um percentual de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão faturada de 0%. No que se refere à meta, o final do ciclo propôs-se o mesmo percentual de 0%. No que tange às metas, às perdas técnicas, foram calculadas, levando-se em consideração as características do sistema de distribuição na condicionária, como ponto de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformador. O referencial de perdas técnicas é calculado com o percentual de energia injetada. O valor de perdas técnicas, calculado segundo o modo 7 do Prodício, equivale a 5,81% sobre a energia injetada. Quanto à parcela B, cujos custos são administrativos pelas distribuidoras e é o objeto no qual se opera a metodologia das revisões e tarifas periódicas, essa parcela compreende custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da condicionária foi de 11,7%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos e reajustes pelo IGPM descontado, o fator X, e do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre os funcionários para definição do nível desses custos que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, é estabelecido um intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário. E no caso da Nova Fiburgo, a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas está dentro do intervalo definido pelo método de comparação entre as distribuidoras. Com isso, não foi necessário estabelecer uma trajetória para os custos operacionais, bem como ajustar a meta para que a trajetória não excedesse o limite anual de 5% estabelecido no regulamento. E quanto à comparação que é realizada com os custos reais das funcionárias, a aplicação da metodologia resultou em uma relação inferior a 120%, e, desse modo, não foi necessário recalcular a meta de custos operacionais para compartilhar com o consumidor o valor excedente. O resultado final da análise foi um custo operacional considerado na revisão, igual a atualmente existente na tarifa, mas que contribui para uma redução tarifária de menos 0,24%, pelo fato desse custo ainda ser ajustado pelos ganhos potenciais de produtividade nos 12 meses posterior à revisão. Quanto ao custo anual dos ativos, que é formado pela remuneração do capital e pela Código de Reintegração Regulatória, a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos a feto à prestação de serviços ao longo da vida útil. A respeito da remuneração do capital, houve uma crédito de 38,4% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou impacto nas tarifas de 2,3%. Essa situação é de veio do aumento da base líquida, combinado com o aumento do óculos regulatório. Referentemente à Código de Reintegração Regulatória, houve acréscimo de 23,18% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou na tarifa em 0,8%. A situação provei do aumento da base bruta, que é mais do que compensou a redução da taxa de apreciação de 4% para 3,83%. E a tabela 5 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da Nova Fiburgo. Então, o valor que mais se desponta é um ajuste financeiro da concatenação no componente da tarifa de energia, mais de 2 milhões de reais. E alguns financeiros considerados na atual etapa de abertura da audiência pública, em especial o de CVA de processamento, foram informados pela própria condicionária, e somente serão validados pela ANEL após a realização da audiência pública. E os componentes financeiros mais expressivos considerados nessa proposta foram o CVA em cargos setoriais, o ajuste financeiro da concatenação do suprimento, TUS de ITE, e o financeiro da reversão da RTE em energia, CDE-US e CDE-Energia. Quanto à definição do fator X para os próximos reajustes tarifários, dois componentes do fator X são definidos nesse momento da revisão, que trata do ganho de produtividade, que é o PD, e é da trajetória de eficiência, o T. Quanto ao componente PD, o objetivo é estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades de consumidores da própria empresa. E o valor definido do componente PD nessa revisão é de 0,94%. Quanto ao componente T, que tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios, quanto à análise de custos operacionais eficientes indicar necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. E, nesse caso, o valor a ser considerado no reajuste subsequente da Nova Friburgo é de zero, pois os custos operacionais apurados já estão no intervalo de custos considerados eficientes, conforme a metodologia. Outro, integrando o fator X, é o componente Q, a ser fixado no reajuste subsequente. Esse índice almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade de energia seja mais aderente às tarifas praticadas. Na vereição do nível de qualidade dos serviços prestados, serão considerados indicadores de serviços técnicos, comerciais e prestados por causa da distribuidora. Desse modo, o valor do fator X a ser considerado nos reajustes da Nova Friburgo, até a próxima revisão tarifária, será de 0,94%, que deve ainda ser somado ao componente Q, definido em cada processo de reajuste. E os gráficos 3 e 4, eles mostram a composição da receita com e sem tributos. No caso, o gráfico 4, com tributos, o custo da distribuição em torno de 18,5%, de tributo 32%, e o custo da energia 30%, mais os encargos de 9,8%. Por fim, o gráfico 5 ilustra a evolução da tarifa B1 do residencial nos últimos 9 anos, e nesse caso está acima da avaliação do IGPM, para o mesmo período. Quanto à divisão dos limites dos indicadores DEC-FEC, é esse cálculo dos limites para indicadores de qualidade, obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa, aprovado pela ANEL, em dezembro de 2014, após a realizada audiência pública 2914, regulamentando no item 5.10 da seção 8.2 do modo 2 do Prodiste. E no gráfico 6, é apresentado o histórico de apuração dos limites globais propostos de DEC-FEC para energias da Nova Fiburgo, em relação aos limites globais propostos para o P17 a 21. A redução média anual de 3,48% para o DEC, 4,98% para o FEC. Então, a empresa, na verdade, tem se comportado sempre abaixo do limite, e tudo indica que ela conseguirá se manter dessa forma. E para avaliar a consistência dos limites globais da Nova Fiburgo, apresenta-se nos gráficos 7 e 8 uma comparação dos limites distribuidoras de pequeno porte realizado na região sudeste. Aí tem esse gráfico que mostra a comparação dos limites DEC-FEC de outras distribuidoras de pequeno porte na mesma região sudeste, tanto do DEC como do FEC. E com respeito ao indicador DIC-FIC, de MIC-DIC, DIC-CRI, os limites são definidos a partir do indicador coletivo DEC-FEC, como consta no anexo 1 do Prodiste. E a violação aos limites dos indicadores individuais resulta em compensações, que, no caso, no período de 2012 a 2015, ela sofreu uma variação não muito comportada, ela diminuiu em dois anos, a partir de 2013 e 2014, e voltou a subir em 2015. Diante do exposto do que consta dos processos em tela, eu volto pela instalação de audiência pública no período de 6 de 4 a 9 de maio de 2015, com a realização de reunião presidencial na cidade de Nova Fiburgo no dia 29 de 4, no período da manhã, visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento na 4ª revisão tarifária da Energia de Nova Fiburgo e definição dos limites DEC-FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora no período de 2017 a 2021. É o voto. Em discussão. Bom, aqui só um comentário, uma dúvida. Claro que, aqui, se você olha esse gráfico do gráfico pizza lá no item 47, realmente o custo de transmissão, eu não lembro de ter outra distribuidora que tenha esse peso do custo de transmissão. Exatamente por que foi isso? É porque é justo que ela está... Tem uma outra distribuidora que é a única consumidora dela do subgrupo A3, que é o valor mais alto do custo da transmissão dele, do custo. Pois é, mas não é o único caso, né? Que tem essa situação. Por que que aqui é tão... Olha lá no gráfico da... Quase 16% do gráfico pizza, quer dizer, uma coisa... 9%, né? 9%. Não. Ah, você está olhando no de cima, está, sem tributo. Sem tributo. Eu acho que ele é mais ilustrativo, quer dizer, tem uma participação... Quer dizer, e isso é que leva a previsão da tarifa para um patamar mais alto. É, é mais alto até agora. De R$ 5,50. R$ 5,70, porque realmente essa... É uma anomalia isso, né? É uma anomalia, né? É. Tem uma explicação, Tiago? Vai. Por favor, Tiago. 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 A empresa é suprida pela Ampla. E aí também tem um pouco a ver com a Passarabeira, com o setor elevado, comparado com as outras empresas. Dá para tentar ter uma participação maior. Não só o uso, mas o custo de energia também é bastante elevado. E por os dois itens que estão mais pressionando o processo tarifário atual. A tarifa da Ampla, que ela cobra a TE para a ENF, está aumentando em torno de 13%. Aí está dando impacto em torno de 6% agora. E a CUJ também, as tarifas de uso da Ampla, também estão aumentando bastante. A gente está naquela trajetória de redução de descontos. Então, a cada ano, você reduz 20% o desconto. Também é outro item que impactou bastante. Eu quis pegaria 13%. Agora, essas participações, elas se refletem desde o último processo. São valores realmente elevados. Pois é, mas eu digo, nem eu estou nem questionando o aumento em si. Eu estou dizendo a participação. O valor final da tarifa, no caso, o percentual, não lembro de outra empresa que tenha alguma coisa parecida com a ENF. Afinal, é isso mesmo. É a característica da área. Você é suprida. E essas razões que você colocou. Essa variação. Então, o valor é alto que tem suprido. Quer dizer, e aqui, além disso, você falou, a parte de, proporcionalmente, é maior do que outras também. Então, aqui é que pressiona a tarifa do jeito que está. O parcela B, não é menor? O parcela B, é o azul e o amarelo aí, que ponto fora da curva. Obrigado, Tiago. É, também. Mas esse é um absurdo em todos. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Em voto com o relator. Proclamo que a gente decidiu pela instauração de audiência pública no período de 6 de abril a 9 de maio de 2016, realização de reunião presencial na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, em 29 de abril de 2016, visando obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da Energiza Nova Friburgo e definição dos limites DEC e FEC nos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora para o horizonte 2017 a 2021. Próximo.